Bom dia. Estamos aqui com mais uma mãe, a mãe Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia. O nome dela chama Nicole, estuda na escola agrícola. Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. A Nicole está gostando muito da escola. A Tendão Jackson também. Estou um pouquinho com vergonha ali. São irmãos? São irmãos. Consegui a vaga para os dois. A Tendão para mim ficou muito bom. Graças a Deus. Agradeço muito você também, né, pela sua conquista para nós. Porque até então ele vai e volta para a irmã dele. E até então ela estudava no licurgo, ficava contra a mão para me levar e trazer, né, descer e subir com ela. E agora ficou até mais preocupada. Vou trabalhar mais tranquila. Isso foi muito bom. E ela estava passando da escola, ele também. E eu também estou mais ainda que ele. E eu fico mais preocupada até para trabalhar, né. Que bom então, mãe Mariana. Vamos aqui ouvir aqui a outra mãe. Bom dia. E aí, como está sendo a experiência? O Sôndaro também está gostando bastante. Relatou a gente o que aconteceu. Para ele está sendo uma experiência nova, né, de aprendizado. Chegou, já fez amizade com os colegas. E aí ele está gostando bastante também. Para mim também ficou bom, porque eu vou trabalhar, ficava preocupada. Tinha que pegar na outra escola. E agora vai e volta só às três e meia, né. Quatro horas. E fico mais tranquila também, tá. Tudo ok agora. Obrigado, mãe. E como é o nome da senhora? Gislaine. E o nome do aluno? Vitorão. Beleza, então, tá. Olha, aproveita então. Estuda bastante, tá legal. Eu só quero saber aqui da Vitória. Vitória, acho que eu já sei o que você vai ser no futuro. O que você pretende ser, se formar, né? Ser uma grande profissional. Um veterinário, é claro. Um porte grande. É isso aí. Essa escola vai ajudar, porque tem tudo a ver, né? Vai ajudar muito, hein? Isso aí, então, tá. Parabéns aí pelo teu esforço e acredita no teu sonho. Tenho certeza que você vai conseguir, tá? Então, minha gente, duas conquistas importantes. A praça, né, onde nós revitalizamos, colocamos concreto, trouxemos a academia, a livra, colocamos iluminação, né? Os pais, as mães estão ali aguardando a chegada do ônibus de Rochedinho, para que os alunos possam ir para a escola. Uma outra grande conquista, há anos tentando batalhar. E, finalmente, o ônibus de Rochedinho entra aqui e pega esses alunos para levar para a escola. Uma grande conquista, de fato, da aliança comunitária. Chegou, finalmente, o ônibus de Rochedinho. Bom dia, motorista. Eu sou o presidente do bairro. Bom dia, motorista. Eu sou o presidente do bairro. Prazer em conhecer o senhor. Quero agradecer pelo seu trabalho, né? Levando essas crianças aí para a escola, tá? Muito obrigado. Bom dia pra vocês, tá bom? Qual é o teu nome do senhor? Manuel. Manuel. Obrigado, Manuel. Boa aula, crianças.